Salve, salve galerinha, vizinho da Gronade Tirate, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Aconteceu um probleminha comigo no Photoshop, acredito que esteja acontecendo com vocês também. Então eu vou trazer aqui a solução pra vocês, beleza? Tá passando aí na tela de vocês, é uma tela que apareceu pra mim recentemente no Photoshop, eu uso 2023, tá? Então, o que que acontece? O programa, ele habilitou, o Windows habilitou que ele se comunique com a internet. Então, ele comunicando com a internet, como a gente usa o aplicativo craqueado, a gente usa o original, ele tá dando esse problema de licença. Como que resolve isso daí? Demorei um pouco pra encontrar a solução, mas a gente encontrou. Deixa só eu jogar a tela aqui pra vocês no computador, aí vocês vão entender. Você vem aqui, tá? No Windows e pesquisa aqui, Windows Defender. Esse aqui, ó. Windows Defender Firewall com segurança avançada, beleza? Você vai abrir a tela aqui, ó. E aí você vai vir aqui em... Deixa eu ver se é político, não. Você vem aqui, ó. Regra de saída. Nova regra, beleza? Aí você clica em Programas, Avançar. Aí você vai procurar lá o seu Photoshop, aonde ele estiver lá, né? Você vai lá em Adobe, Photoshop, aí você escolhe o Photoshop, tá? Clica em Avançar, aí você coloca aqui, ó. Bloquear a conexão, beleza? Avança. Deixa todos eles marcados e aí você coloca o nome aqui. Beleza? Conclui. Eu não vou fazer porque eu já fiz, tá? Aí você pode abrir o Photoshop aqui, ó. Tá? Eu vou até abrir aqui a minha thumb aqui. Você pode ver que... Nada mais aparece, beleza? E você pode trabalhar normalmente aqui. Beleza? Então é isso, galera. Se ajudou, deixa o seu comentário aí que é muito importante. E se quiser mais dicas aí, coisas que estão acontecendo com vocês e não conseguem resolver, é só mandar aí que a gente coloca pra vocês aí pra resolver, tá? Quando a gente encontrar a solução, né? E é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aí.